Olá, meus queridos companheiros, meus queridos apaixonados por história, hoje iremos conhecer a história de Catarina Howard, a quinta esposa de Henrique VIII. Catarina Howard nasceu no ano de 1523 em Lambert, Inglaterra. Ela era filha do Lord Edmundo Howard e Joyce Culpepper. Catarina era sobrinha por parte de Elizabeth Howard, mãe de Ana Bolena, tornando as duas primas de primeiro grau. Catarina cresceu na casa de sua avó, Isabel, duquesa de Norfolk, que não lhe deu a atenção necessária, permitindo que ela desenvolvesse algumas relações amorosas durante a sua mocidade. O seu primeiro romance foi com o professor de música, Henry Manox. Catarina possuía 15 anos quando conheceu Henry. Ele foi contratado para ensinar-lhe a Laúde. Os dois logo iniciaram o romance, mas não foi duradouro, pois Henry possuía um status social inferior ao de Catarina. Pouco tempo depois, Catarina se apaixonou por um homem chamado Francis de Rennes. Mas, diferente de seu romance anterior, essa nova paixão foi mais grave, pois segundo os relatos da própria Catarina, essa relação foi consumada. O romance entre Catarina e Francis foi descoberto por sua avó. Os dois iriam iniciar um contrato de casamento assim que Francis retornasse de uma viagem de negócios. Contudo, no período em que Francis estava viajando, Catarina conheceu Thomas Cooperper, primo de sua mãe. Catarina se apaixonou por Thomas e ele se interessou pela jovem. Mas tudo mudou quando Catarina se tornou dama de companhia da rainha Ana de Cleves em 1539. Catarina era uma pessoa alegre e vivaz, não convencionalmente bonita, mas graciosa e encantadora, possuindo toda a vitalidade da juventude, sendo irresistível para o envelhecido rei Henrique VIII. O monarca estava desgostoso com seu casamento com Ana de Cleves. Aos poucos se aproximou de Catarina, a cortejando com presentes caros. Após o divórcio com Ana de Cleves, no dia 28 de julho de 1540, Henrique VIII casa-se com Catarina. Contudo, Catarina não teria recebido uma educação como suas antecessoras, por isso Henrique VIII se esforçava para ensiná-la. Catarina era muito jovem e isso alegrou o rei, que tinha certeza que a nova esposa logo geraria mais um herdeiro masculino. Por isso Henrique VIII mimava com muitos vestidos, joias e festas. Catarina provavelmente não amava seu marido, mas gostava do carinho e da generosidade que ele demonstrara com ela. Na primavera de 1541, Henrique VIII caiu doente com uma grave febre. Catarina foi mandada embora para sua própria segurança. Foi nesse período que Catarina teria iniciado seu caso com Thomas Coupeper. Quando Henrique VIII se recuperou, ele levou Catarina em uma excursão real pela Inglaterra. Catarina, por ser muito jovem, tinha uma visão imatura de que, desde que ela e o rei fossem felizes, tudo estaria bem, então não havia com o que se preocupar. A nova rainha nomeou seu ex-amante, Francis Derry, seu secretário particular, e continuava seu caso com Thomas. Contudo, Thomas usava a paixão da rainha para promover suas próprias ambições. O que culminou na queda de Catarina foi a entrega de cartas que expunha o seu caso com Thomas Coupeper e a acusação de que ela teria tido um caso com Francis Derry antes de se casar com o rei Henrique VIII. O monarca ficou surpreso com o conteúdo dos documentos, até achou que fosse uma falsificação, porém ordenou a investigação do caso. Alguns dias depois, alguns funcionários da rainha, juntamente com Francis e Thomas, foram presos na torre para serem interrogados. Todos confessaram que a acusação de Adutério contra Catarina era verdadeira. O rei se encheu de ira, desejando matar a sua própria esposa a quem ele tanto foi generoso. Catarina foi presa no dia 12 de novembro e seus apelos chorosos para ver o rei foram ignorados. Ela foi então mantida trancada em seus aposentos e dois dias anos depois ela foi levada para Sion House. Ela nunca mais viria o marido. Ela foi rebaixada de seu título de rainha no dia 23 de novembro de 1541. Thomas e Francis foram mortos no dia 10 de dezembro de 1541. Em janeiro de 1542, Catarina começou a ser julgada por Adutério, o que para uma rainha era equivalente à traição. Considerada culpada, Catarina foi executada na Torre de Londres no dia 3 de fevereiro de 1542, aos 19 anos. Segundo relatos, Catarina passou seus últimos dias ensaiando a sua execução. Catarina foi sepultada na Capela Real de São Pedro em Londres. Olá meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like, comentário e se inscrever no canal Diário da História. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia. Tchau, tchau.